Em 2018, 116 pacientes de Rondônia receberam uma córnea nova de um doador desconhecido e voltaram a enxergar. Isso foi possível por meio de transplante realizado no Centro de Transplantes, que funciona no Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, em Porto Velho. Procedimento semelhante deu esperança de vida a outros 10 pacientes que receberam um rim novo. Mas no Brasil, os transplantes só são permitidos mediante a autorização da família. Por isso, a necessidade de se informar que é um doador de órgãos. A linha da vida só continua se a solidariedade existir. O elemento doador é fundamental para uma cirurgia de transplante. As outras cirurgias a gente consegue fazer com equipe médica e com equipamento, com insumo que for adquirido. No entanto, o transplante não. Ele só existe se tiver o doador. E aí é importante que todos nós, sociedade, tenhamos essa consciência, né? Que quando não for útil mais para um ente querido meu, para mim mesma, um órgão, que esteja claro a todos aqueles que ficam, porque é eles que falam quando eu não posso falar mais, que eu sou doador de órgãos. E aí eles autorizando é que as equipes podem proceder à cirurgia de captação de órgãos. A gerente explica que em Rondônia o índice de familiares que negam a doação de órgãos ainda é alta. A recusa familiar, ela é um dado muito importante para o processo de doação, porque ela que determina a quantidade de transplantes, né? O maior indicador que a gente tem de quantidade de transplantes. Em Rondônia, seis em cada dez famílias ainda dizem não à doação de órgãos. Nós temos, no Estado, essa estatística era um pouquinho pior, né? Há dois anos atrás a gente tinha 80% das famílias diziam não. Hoje, com o aumento da informação, com o aumento do número de transplantes, com notícias a respeito disso, as pessoas vão conhecendo o processo, vão se quebrando paradigmas, orientações equivocadas, e elas se autodenominam doador de órgãos. Então, hoje a gente está com uma taxa de 56% de recusa familiar. A doação de rins, por exemplo, pode ser feita por doadores em vida, desde que seja compatível com quem vai receber o órgão. Este procedimento ajuda em muito os pacientes que estão sofrendo com o procedimento da hemodiálise. Aqui no Estado, as pessoas, elas podem fazer a doação em vida de rim, né? Que é o que a legislação autoriza e que nós temos equipe autorizada para isso. Então, essas pessoas que têm na família um paciente, que tem indicação de transplante, que já é acompanhado por equipe de transplante aqui do Estado, alguém da família, parente de até quarto grau, venha até aqui a Policlínica Oswaldo Cruz, agende com a equipe e a equipe vai fazer toda uma avaliação à questão da segurança para a cirurgia do doador. A Inês tem 47 anos, doou um rim e ajudou a irmã de 36 a ganhar uma vida nova. Da minha irmã que recebeu o órgão, ela está ótima, né? Está bem, veve melhor, não é como a modiálise, né? Ela se melhorou muito. E para mim, como doadora, normal, normal. Não tomo nenhuma medicação, normal. Então, o ato é generosidade, né? Você pode doar, né? Ajudar o teu próximo. E é maravilhoso, maravilhoso. E quem recebe não encontra palavras para expressar a gratidão de ter recebido um novo órgão. Difícil até de falar. É muito, é muito gratificante. É uma vida nova novamente, é, enfim, é outra vida, é a liberdade que a gente tem, livre das máquinas, né? De ir no diálico. E a gente volta realmente a ter a liberdade da gente e a saúde da gente, novamente, de volta. Família do doador, eu sou grato a eles, né? Pela posição que eles tomaram, numa hora muito difícil, né? Da perca de um ente querido. Foi uma decisão difícil, acredito, que para eles, né? Mas para a gente que precisou do órgão, que precisa desse órgão para levar a vida adiante, foi muito gratificante. Eu sou grato pelo resto da vida. Eternamente serei grato por esta família. O senhor ganhou na Mega Sena, vamos dizer assim. Não, muito mais que na Mega Sena, porque o órgão não compra. Você vê o Mega Sena, a gente ganha dinheiro, perde dinheiro. Mas o ruim da gente, não tem dinheiro que pague. Muito mais por isso. Vem de que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Vem de que o amor pela vida é pra se espalhar. Vem de que o amor pela vida é pra se espalhar.